Este vídeo pessoal foi gravado com o meu Discord Blue Eyes World Onde vocês podem enviar memes, clipes, fails da Twitch Músicas para eu ver também Se vocês quiserem participar no próximo vídeo dos memes do Discord Juntem-se, o link vai estar na descrição E venham fazer parte disto Vamos ver memes que mandaram para o Discord pessoal Este eu já vi mas este é incrível Tenho fantasias em casa Chicote, algemas, vibradores Faço fantasias com o meu marido E é espetacular O meu mar de rosas É mais mar de rosas E são os cores de rosas Menos mar de espinhos Oh coitada mano Coitada Eu não devia estar a gozar isto Eu não vou gozar Pessoal eu não sei Mas está bem Grande Suzana Rodrigues Much love Much love Huh? 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 Nice Gostei Get out of here chop Back home Huh? Eu adoro isto Eu adoro isto Eu adoro isto Quality meme Que é isto? Eu vou experimentar este filtro com o meu pai 100% Eu vou ter que experimentar este filtro com o meu pai Eu não me odeio Aqui é sus Pessoal Aqui é muito sus Hot é muito sus É muito sus Que é isto? Por que é que ele parece o João Sousa bro? Parece o João Sousa aqui mano Está tudo bem Está tudo bem Onde é o João Sousa bro? Eu não estou a apanhar a história bro É só o João Sousa Foi só isto que eu apanhei daqui Foi só O que é isto? Ok 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 Podia ser eu a cadeira Mas está-se bem Boa Bom dia Estou a acordar É isto mano Dream Minha mãe Deseis-te bons sonhos Eu a sonhar São-se os meus sonhos Oh mano Qual é que é Pessoal Imagina Diga uma coisa Sou eu o único Que acha piada este tipo de humor Ou tipo Eu não sei mano Eu não sei porque é que eu morriu disto Você sabe o que é que vem para aqui morar? Não O Boda Caralho se afoda Toma E pior ainda Você sabe o que é que deixaram aqui na escada? Não Pó O caralho Bom dia vizinha Bom dia caralho Ela parece um papagaio a falar mano Olha a cara dela aqui mano Caralho Ela parece um papagaio Se você tem que ver O que é que é que é que é que é CJ? Está fixe Está lindo Yow Os NFC's mano Os NFC's A moto mano Até a moto lagou ali Olha a moto lagar A malta lagou! Bro, o salto está igualzinho, mano! Quem é que salta? Quem é que fizeram o CJ saltar assim? Ninguém salta assim, bro! Isso! Vou para a esquerda, nice! Lindo! Lindo! Que é isto? O que? Eu não posso chorar o som! Aia, bro, caralho! Isto é um soco! Aia, caralho! O gajo explodiu! Mano, eu... O que é, mano? O que é esta merda, mano? O que é isto? Sui, sui! O que? Para! Para! Mano! O que é que está a passar com o Discord? Para! O que? O vídeo fez isto? O vídeo faz isto, bro! O que? Isto é possível no Discord? Yes! Yes! Liked! Quando o teu amigo Perde o autocarro e dos dentas a gestão Revive! Revive mano! Ele não está bem, o sapo Ele está a mear! O sapo estava a mear! Eu não vou sacar isto pessoal! O sapo estava a mear! Paulo? Por que? Aham! Aham! O que? Por que? Mano! Por que é que tu mandaste isto e logo a seguir uma foto? És tu? Isto é o que? Este é o novo anticoncepcional masculino Que promete pausar temporariamente a regeneração de espermatozo Se eu trouxe camisinha Trouxe... Desligue minhas bolas Nice! Nice! Yes! Habilidade Na... ao menos salvou um Juro bro! On God! Mesmo! Yes! Nice! Portugal! Aham! Esses foram bens As das franceses Apenas E os portugues Têm o seu A-C É a você José Montre-lo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A repolha, a repolha, a repolha A choriza, a choriza Ele está a curtir! O que é isso? É o índole de Portugal pessoal Temos de estar a seguir só no voo É bem, assistente a pedir papel, João Cristóf? Ah, magnífico, bravo, bravo! Este é o novo hino, pessoal, este é o novo hino. A repolha, a repolha, a repolho! Isto é o novo hino. Se este fosse o novo hino da Tuga, acho que ninguém se queixava, bro. Aliás, o pessoal ia foda-se à faixa. As armas, não, chouriço, bacalhau, repolho, há tudo, ok? Há tudo. Eu odeio achar piada a isto, eu não acho piada a isto. Isto não tem piada, bro, para! Pai, o que acontece com quem trai? Pergunta para a sua mãe, mas a mãe morreu. Gandun, sim. Like, like, sim. A, B, C, D, E, F, G... É a minha parte favorita. Andrew Leite. Está a cozinhar um tijolo? O que é isto? Um, que delícia! Blócolis! Blócolis! Visto em 1934, 43, 56, 64, 72, 80, 97, 2001, 2012, 2013, todos foram vistos através desse potente telescópio! Telescópio da Paz! Há quem lhe chame o Telescópio da Paz! Se eu tivesse um amigo chinês... Não percebi! Ah, ok! Diz Made in China! Ah, ok! Ok! Pove! O pau no preservativo! Eu estou com medo de carregar nisto! Não! Não, 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 não! Yes Eia caralho Foi mesmo na mão Mano É aqui É aqui É aqui que tu percebes É aqui que tu percebes É aqui que vocês percebem Fudeu Ela mandou com a coluna Não foi com a cabeça Ou foi Ela mandou Ela mandou com esta parte aqui do pescoço Eia bro Ficou a contar carneiros Oh caralho Carlos O que é fero O que é isto Eu amudo que as vezes faz o mesmo Nice 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 Acho que o Rico comeu muito picante Pessoal O Rico O Rico comeu muito picante Bro Não é Confiramente encontras o Camper Yes Yes Feliz bairro Feliz bairro Motherfucker Por que está aqui o Moai Está aqui o Moai gigante Caso eu não erro Quando disse Se eu vou fazer dizer isso Eu vou chamar os Moai Da Finesuela Porque a única vez Que eu vou ter que usar Bates é para comer A cor da tua mãe Se é o filho da p*** O que é 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 Você vê osem É o mesmo a b cache Dele mano Você vê olegio Caso Bro O que é Mano Se eu voo do dizer isso Eu vou chamar os Mois Da Finesuela Porque a única vez Eu acho que eu vou ter com os abandos, é pra comer a tona da tua mãe e seu filho da p*** Bro, é igual, mano É igual Este vídeo tá incrível Este vídeo tá lindo Como eles fazem remakes americanos de britânicos, mas nunca remakes britânicos de americanos? Eu não estou em perigo Eu sou o perigo Um bloco abriu sua porta E você acha que é eu? Mas eu sou o perigo Eu sou o perigo Eu vou parar, eu vou parar Eu sou o perigo Eu sou o perigo Eu sou o perigo Eu sou o perigo Eu sou o perigo